A preparação avalia como um crescimento, né? Cada dia é uma evolução, a gente não pode dizer que está preparado ainda, porque a gente só vai estar preparado quando o dia chegar. Mas falando em relação ao torneio, a gente está feliz com os resultados que a gente vem alcançando, procurando trabalhar sempre, sempre melhorar cada partida. E agora chegou, né? É um grande dia, afinal, é o dia de dar tudo, o dia de colocar em prática o trabalho todo de um ano, e dar essa preparação no último parto do torneio e tentar fazer o melhor na partida para sair com a vitória. É um grande prazer poder estar participando desse grande evento que é aqui na Arena das Dunas. O público recebeu a gente super bem e não dá, né? A gente nunca entra em campo querendo um empate ou querendo uma derrota, a gente sempre quer vencer. E a gente também precisa respeitar a equipe do Canadá, que é uma equipe muito qualificada, de atletas muito inteligentes, então a gente precisa entrar concentrado e focado, senão um deslize nosso pode trazer um resultado não agradável para nós. Última decisão, último treino hoje aqui. Vamos com Deus! A gente vai pra casa com a taça na mão.